Oi crianças, vamos ver a Maria e seu Cordeiro Maria tinha um cordeirinho, um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho, branco como a neve E para onde Maria fosse, Maria fosse, Maria fosse E para onde Maria fosse, e ao Cordeiro também Ele a seguiu para a escola um dia, para a escola um dia, para a escola um dia Ele a seguiu para a escola um dia, que era contra as regras Ele fez as crianças rirem e brincarem Rirem e brincarem, rirem e brincarem Ele fez as crianças rirem e brincarem Ao verem um cordeiro na escola Então a professora o expulsou O expulsou, o expulsou Então a professora o expulsou Mas ainda ficou por perto E o Cordeiro saltou e pulou Saltou e pulou Saltou e pulou E o Cordeiro saltou e pulou Até Maria aparecer Porque o Cordeiro ama tanto Maria Ama tanto Maria Ama tanto Maria Porque o Cordeiro ama tanto Maria As crianças perguntaram Porque Maria ama o seu Cordeiro Ama o seu Cordeiro Ama o seu Cordeiro O que Maria ama o seu Cordeiro A professora respondeu Cordeiro Oi crianças, vamos aprender as partes do corpo com a canção Cabeça, Ombro, Joelhos e Pés Cabeça, ombro, joelhos e pés, joelhos e pés Cabeça, ombro, joelhos e pés, joelhos e pés E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelhos e pés, joelhos e pés Cotovelos, tornozelos, pés e mãos, pés e mãos Cotovelos, tornozelos, pés e mãos, pés e mãos E quadris e cabelo e dedos e queixo Cotovelos, tornozelos, pés e mãos, pés e mãos Cabeça, ombro, joelhos e pés, joelhos e pés Cabeça, ombro, joelhos e pés, joelhos e pés E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelhos e pés, joelhos e pés Você gostou? Volte em breve! Oi, crianças! Vamos dançar! Vamos dançar! Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponha os direitos Dez, nove, uma galinha gorda Há mais! Onze, doze, escabe e aprofunde Treze, quatorze, damas a cortejar Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas à espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Vamos fazer isso outra vez! Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponha os direitos Dez, nove, uma galinha gorda Onze, doze, escabe e aprofunde Treze, quatorze, damas a cortejar Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas à espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponha os direitos Dez, nove, uma galinha gorda Onze, doze, escabe e aprofunde Treze, quatorze, damas a cortejar Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas à espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Você se divertiu? Vejo você em breve Você está se sentindo sozinho? Então precisa da canção da amizade Há certos dias em que estou triste sozinho Meu grande sorriso parece que murchou Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto feliz de novo Meus amigos, meus amigos, meus amigos favoritos Eu gosto de estar com meus amigos favoritos Por vezes eu acho a escola aborrecida Por vezes eu acho a escola aborrecida Mal pois se espera pela hora da saída Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto bem feliz de novo Meus amigos, meus amigos, meus amigos favoritos Eu gosto de estar com meus amigos favoritos E há outros dias em que estou muito feliz Só quero partilhar toda a minha felicidade Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto bem feliz de novo Sabe quem são os amigos favoritos do Bob e o Trem? Todos vocês! Até breve! Vocês querem fazer um passeio pela cidade? Yes! Então entrem a bordo! Yes! Yes! As rodas, o trem, elas giram, giram, giram Giram, 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 giram Giram, giram, giram As rodas, o trem, elas giram, giram, giram Pela cidade Pela cidade A buzina do trem faz Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tuh E a buzina do trem faz Tu-tu-tu-tu-tu-tu Pela Cidade O motor do trem faz tchau, 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 tchau Pela cidade Os bebês no trem fazem ué 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 Os bebês no trem fazem ué 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 Pela cidade As mamães no trem fazem xux, 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 xux As mamães no trem fazem xux, 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 pela cidade Os passageiros do trem, eles saltam, 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 saltam Os passageiros do trem, eles saltam, 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 pela cidade Os trilhos sobre o trem chocaram, chocaram, chocaram Chocaram, 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 chocaram Chocaram, chocaram, chocaram Os trilhos sobre o trem chocaram, chocaram, chocaram Pela cidade Vocês se divertiram com o Bob e o Trem? Então volte em breve! Oi, crianças! Vocês conhecem a família do Bob e o Trem? Vamos ver o seu primeiro dedo! É o papai Trem! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Aqui está o segundo dedo! É a mamãe Trem! Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O terceiro dedo é o irmão Trem! Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O quarto dedo é irmã Trem! Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? E o último dedo é o neném Trem! Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Não foi divertido? Vamos ver os dedos uma vez mais! Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Aqui está o segundo dedo! É a mamãe Trem! Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O terceiro dedo é o irmão Trem! Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O quarto dedo é irmã Trem! Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? E o último dedo é o neném Trem! Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Isso foi ótimo! Até a próxima! Eram dez na cama E o pequeno disse, é pra rolar É pra rolar! Entram todos rolaram E um caiu Nove! Nove! Eram nove na cama E o pequeno disse, é pra rolar É pra rolar! Entram todos rolaram E um caiu Oito! Oito! Eram oito na cama E o pequeno disse, é pra rolar É pra rolar! Entram todos rolaram E um caiu Sete! Sete! Eram sete na cama E o pequeno disse, é pra rolar É pra rolar! Entram todos rolaram E um caiu Seis! Seis! Eram seis na cama E o pequeno disse, é pra rolar É pra rolar! Entram todos rolaram E um caiu Cinco, cinco Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro, quatro Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três, três Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois, dois Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um, um Era um na cama e o pequeno disse Boa noite Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora, Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora, Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Oi crianças, vamos ver o que o Joãozinho está aprontando Joãozinho sim papai, comendo açúcar não papai Está mentindo não papai, abra sua boca Ha 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 Joãozinho sim papai, comendo açúcar não papai Não papai, está mentindo não papai Abra sua boca, ha 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 Joãozinho sim papai, comendo açúcar não papai Está mentindo não papai, abra sua boca Ha 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 O Joãozinho não é um menino maroto Olá a todos, que belo dia Vamos para o sítio Bobo trem foi para o sítio E no sítio viu uns patos Era qua qua aqui, qua qua ali Qua 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 por todo lado Bobo trem foi para o sítio Ia 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 i-o Bobo trem foi para o sítio E no sítio viu cavalos Ia ia i-o Era rim rim aqui, rim rim ali Rim 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 por todo lado BobO trem foi para o sítio Bob o trem foi para o sítio E no sítio viu as vacas Era mumu aqui e mumu ali Mumu por todo lado Bob o trem foi para o sítio Bob o trem foi para o sítio E no sítio viu os porcos Era oink oink aqui, oink oink ali Oink 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 por todo lado Bob o trem foi para o sítio E ai, iai, iai, i Bob o trem foi para o sítio E ai, iai, i E no sítio viu galinhas E ai, iai, i Era cocoró aqui e cocoró ali Cocoró, cocoró por todo lado Bob o trem foi para o sítio E ai, iai, i Bob o trem foi para o sítio Bob o trem foi para o sítio E ai, iai, i E no sítio viu ovelhas E ai, iai, i Era babá aqui, babá ali Babá, babá por todo lado Bob o trem foi para o sítio E ai, iai, i Bob o trem foi para o sítio E ai, i, i E no sítio viu os cães E ai, i, i E ai, i E ai, i Era om, om aqui, om, om ali Om, om, om por todo lado Bob o trem foi para o sítio E ai, i, i E ai, i Bob o trem foi para o sítio E ai, i, i Bob o trem foi para o sítio E no sítio viu uns gatos E ai, i, i, i Era miau, miau aqui Miau, miau ali Miau, miau, miau por todo lado Bob o trem foi para o sítio E ai, i, i I Adeus crianças! Espero que se tenham divertido! Oi crianças! Querem fazer uma viagem pelas cores? Então venham! Amarelo, amarelo Adoro o sol Amarelo, amarelo Adoro o sol Roxo, roxo Adoro as uvas Roxo, roxo Adoro as uvas Azul, azul Adoro o céu Azul, azul Adoro o céu Branco, branco Adoro as nuvens Branco, branco Adoro as nuvens Venham todos a bordo do trem das cores Vejam as cores a brilhar Venham todos a bordo do trem das cores E pelas cores viajar Verde, verde Olhem para as árvores Verde, verde Olhem para as árvores Vermelho, vermelho Olhem para as flores Vermelho, vermelho Olhem para as flores Laranja, laranja, olhem para a casa Cor de rosa, cor de rosa, olhem para a porta Cor de rosa, cor de rosa, olhem para a porta Venham todos a bordo do trem das cores Vejam as cores a brilhar Venham todos a bordo do trem das cores E pelas cores viajar Espero que tenham gostado da viagem pelas cores Até a próxima! Oi, eu sou o Bob Vamos escutar o som dos animais Ouça o pato dizendo Quac, quac, quac Ouça o pato dizendo Quac, quac, quac Ouça a galinha dizendo Clac, clac, clac Ouça a galinha dizendo Clac, clac, clac Ouça o cavalo Dizendo nem 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 Ouça o cavalo Dizendo nem 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 Ouça a vaca Dizendo mu 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 Ouça a vaca Dizendo mu 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 Ouça o porco Dizendo oink, oink, oink Ouça o porco Dizendo oink, oink, oink Ouça a ovelha Dizendo o ba, ba, ba Ouça a ovelha Dizendo o ba, ba, ba Ouça o cachorro Dizendo o uf, uf, uf Ouça o cachorro Dizendo o uf, uf, uf Ouça o gato Dizendo o miau, miau, miau Ouça o gato Dizendo o miau, miau, miau Ouça os macacos Dizendo chater, chater, chater Ouça os macacos Dizendo chater, chater, chater Ouça o leão Dizendo rôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Ouça o sapo dizendo Ribbit, ribbit, ribbit Ouça o sapo dizendo Ribbit, ribbit, ribbit Ouça a serpente dizendo Riss, riss, riss Ouça a serpente dizendo Riss, riss, riss Ouça as moscas dizendo, Boss, buzz, buzz Ouça as moscas dizendo, Buzz, buzz, buzz Ouça o burro dizendo, Hi-ha-ha Ouça o burro dizendo, Hi-ha-ha Ouça o ganso dizendo, Gobble, gobble, gobble Ouçam o ganso dizendo gobble, gobble, gobble Gostaram disso? Sim! Podem regressar a qualquer hora Oi, eu sou o Bob e o Trem Você quer vir numa aventura espacial? Viaja pelos planetas, o Bob vai te guiar Vamos nos divertir nesse trem espacial Viaja pelos planetas, o Bob vai te guiar Vamos nos divertir nesse trem espacial Conseguem ver Mercurio? Está tão perto do sol Será que está tão quente? Não nos queremos queimar Estão seguros comigo? Nós não nos vamos aproximar Podem se bronzear Da cabeça até aos pés Aí está o planeta Vênus Todo coberto de nuvens Está alguém lá dentro Vamos então chamar É a mesma forma da Terra Mas ninguém vive lá Vamos continuar Pelos planetas viajar O que é essa coisa azul? É a nossa Terra, já sei! Sim, esses são os mares E a Terra e a neve Podemos aqui viver Ter um ar pra respirar Não está tão quente aqui E não está aqui tão frio Conseguem adivinhar? Esse é o planeta rojo Vamos ver então melhor É tão bonito, acredito É o quarto planeta Venha seguir ao nosso Sabemos qual é o seu nome O seu nome é Marte Chegamos a Júpiter Podem ver, é enorme O maior deles todos É a Terra vezes mil Tem uma mancha vermelha E tem também muitas luas Vamos continuar nossa viagem Pela canção dos planetas Viajar pelos planetas Bob vai te guiar Vamos nos divertir Nesse trem espacial Olhem ali tão belo Tem um anel bem redondo Saturno é o seu nome Vamos voar a volta Olhem, são tantos anéis Cada um feito de gelo Queria lá viver Seria espetacular Na frente tem urano Tem um brilho verde azulado Pero nada verás Por causa de todo o gás Olá O que escondes ali? O que escondes ali? Viajar pelos planetas? O que escondes ali? O que escondes ali? O que escondes ali? Vamos até lá? Vamos até lá com o Bob e o trem Você já foi a rua do chocolate Onde as lojas são feitas E muitos doces? O que escondes ali? 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 Iupi! Estou me divertindo muito! Vamos todos viajar até a Rua do Chocolate Vamos todos viajar até a Rua do Chocolate Para cima e para baixo e mais uma vez Na Rua do Chocolate com o Bob e o Trem Vamos todos viajar até a Rua do Chocolate Para cima e para baixo e mais uma vez Na Rua do Chocolate com o Bob e o Trem Eu adoro a Rua do Chocolate Volte em breve para uma nova viagem Adeus! Oi, eu sou o Bob Eu sei uma música bem alegre sobre a fonética Deixe-me ajudá-lo a aprender a fonética Vamos lá! A é de Apple A é de Apple A é de Arrow A é de Apple Maçã A é de Arrow Certa B é de Ball B é de Balloon B é de Balloon B é de Pá, 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 Pó Bola B é de Pá, 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 Lão Balão C é de Carro C, Cá, 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 Pá, 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 Pá Porta D é de Dog É de eggs É de eggs É de earth É de earth É de eggs Ovos É de earth Terra F é de fã F, fã, fã F é de flor F, fã, flor F é de fã F, fã, fã, fã Ventilador F é de fã, 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 fã Flora G é de green G, g, green G é de grama G, g, grama G é de G, 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 Green, verde G é de G, 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 Grama G é de Heart, H, H, Heart H é de Hat, H, H, Hat H é de H, 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 Heart, coração H é de H, 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 Hat, chapéu E é de Ice Cream, H, 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 Ice Cream E é de Iron, H, 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 Iron E é de H, 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 Ice Cream, sorvete E é de H, 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 Iron, ferro de engomar J é de Jarra, J, J, Jarra J é de Juice, J, J, Juice J é de J, 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 Juice, suco K é de Kettle, K, K, Kettle K é de Ki, K, K, Ki Ele é de Ladder, L, L, Ladder Ele é de Lâmpada, L, 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 Lâmpada Ele é de L, 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 Ladder M é de Mailbox, M, M, Mailbox M é de Moon, M, M, Moon M é de M, 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 Mailbox M é de Ma, M, 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 Moon, Lua N é de Nail, N, 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 Nail N é de Nove, N, 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 Nave N é de Na, 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 Nail, Unha N é de Na, 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 Nave Ó é de orange, ó, ó, orange Ó é de oval, ó, ó, oval Ó é de ó, 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 orange, laranja Ó é de ó, 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 oval P é de penny, p, p, penny P é de pera, p, p, pera P é de pa, 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 penny, centavo P é de pa, 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 pera Que é de quack, qu, qu, quack Que é de question mark, qu, qu, question mark Que é de quack, 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 quack Que é de quack, 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 question mark Ponto de interrogação R é de red, r, r, red R é de rocket, r, r, rocket R é de ra, 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 red Vermelho R é de ra, 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 rocket S é de sol, s, 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 sal S é de sunflower, s, s, sunflower S é de s, 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 sol S é de s, 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 sunflower Tira o sol T é de tomate, t, t, tomate T é de trator T, 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 trator T é de ta, 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 tomate T é de ta, 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 trator U é de umbrella U é de uniciclo U é de umbrella Chapéu de chuva U é de uniciclo E é de vaso V, V, vaso V é de violeta V, V, violeta V é de va, 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 vaso V é de va, 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 violeta W é de white, wa, wa, white W é de watermelon, wa, wa, watermelon W é de wa, 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 white, branco W é de wa, 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 watermelon, melancia She is edgy, xilofone, x, x, xilofone She is edgy, x, boxy, x, 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 boxy She is edgy, x, 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 xilofone She is edgy, x, 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 xboxy Y é de yellow, y, 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 yellow Y é de yogurt, y, y, yogurt Y é de Y, 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 Yellow, Amarelo Y é de Y, 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 Yogurt, Yogurt C é de Zero, Z, Z, Zero C é de Zebra, Z, Z, Zebra C é de Z, 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 Zero C é de Z, 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 Zebra Oi, eu sou Bob e o Trem Oh, vejam todos esses números Venham, vamos brincar com eles Um, dois, três e quatro Cinco, seis, sete e oito Nove e dez Oh, não é divertido? Um, dois, três e quatro Cinco, seis, sete e oito Nove e dez Uma vez mais, vamos a isso Um, dois, três e quatro Cinco, seis, sete e oito Nove e dez Adoro brincar com os números Venha comigo, cante comigo E dance a canção dos números Você gostou disso? Volte em breve para brincar com Bob e o Trem Eu sou o Trem das Formas Tchu, tchu, tchu Eu sou o Trem das Formas Senhor Círculo Senhor Círculo Você é tão redondo Você pode no chão rolar Você pode no chão rolar Senhor Círculo Senhor Círculo Você é tão redondo Você pode no chão rolar Você pode no chão rolar Senhor Quadrado, Senhor Quadrado Bom dia, como está você? Cuide de seus quatro lados E seus quatro cantos também Senhor Quadrado, Senhor Quadrado Bom dia, como está você? Cuide de seus quatro lados E seus quatro cantos também Senhor Triângulo, Triângulo Você igual a uma pirâmide Se junte ao meu trem Como o Senhor Quadrado fez Senhor Triângulo, Triângulo Você igual a uma pirâmide Se junte ao meu trem Como o Senhor Quadrado fez Senhor Estrela, Senhor Estrela Para o céu está a olhar Seus amigos pela noite Vamos no alto encontrar Senhor Estrela, Senhor Estrela Para o céu está a olhar Seus amigos pela noite Vamos no alto encontrar Senhor Estrela, Senhor Estrela Senhor Estrela, Senhor Estrela Estrela Junte-se a nós também Meus vagões são confortáveis Meus vagões são confortáveis E da mesma forma que você Senhor Estrela Senhor Oval, Senhor Oval Bom dia, como está você? Seus amigos estão a bordo Junte-se a eles também Senhor Oval, Senhor Oval Bom dia, como está você? Seus amigos estão a bordo Junte-se a eles também Adeus, crianças! Oi, eu sou o Bob e o trem Eu dirijo nos trilhos do trem Os passageiros podem se sentar dentro de mim e viajar para lugares distantes Eu também faço o transporte de mercadorias de um lugar para o outro Vamos então conhecer os outros modos de transporte Vejam, aí vem um carro Ei, Bob Eu vou sair para um piquenique Vejo você em breve, Bob Vejam, crianças É um carro da polícia O que você faz, Senhor Carro da Polícia? Policiais se sentam dentro de mim para pegar os ladrões Esse é um trabalho corajoso lutando contra a injustiça Onde você está indo, carro de bombeiros com tanta pressa? Há pessoas presas em um incêndio Eu estou indo para salvá-las com a ajuda dos bombeiros Vejam, está chegando uma ambulância Eu estou indo para transportar pessoas doentes e feridos para o hospital O que está fazendo, caminhão de lixo? Eu estou pegando o lixo Vejam só É o Empilhadeira e o Escavadora Oi, rapazes O que vocês estão fazendo? Oi, Bob Estou ajudando o Empilhadeira movendo o obstáculo Oi, Bob Estou ajudando com a carga e com a descarga Bom trabalho, rapazes Vejo o helicóptero voando para longe Adeus, Bob Ei, reboque O que você faz? Eu reboco os carros destruídos e danificados Espero que se tenham divertido aprendendo os diferentes modos de transporte Olá, crianças Eu sou o Bob Hoje vamos aprender o alfabeto A é a primeira letra que precisamos encontrar Vamos então encontrar o A Crianças Crianças, conseguem ver o A? Ele está se escondendo atrás do poste de luz Bu! Oi, Bob Ah, quer se juntar a mim? Sim, Bob O que você está fazendo aí em cima, B? Eu estava procurando você e você está aqui Vejam, crianças Ali vai o C Ele parece estar indo para algum lugar Oi, Bob Oi, C Onde você está indo? Eu estou indo para o parque Por que você não se junta a nós? D D O que você está fazendo atrás das árvores? Estou brincando de esconde-esconde Você quer se juntar a mim em um passeio divertido? Sim Oi, E Como está você? Você gostaria de se juntar a nós? Oi, Bob Por bem, obrigado Sim Eu gostaria de acompanhá-lo Crianças, o que é isso? Oh, quem diria? É o F Oi, Bob Oi, G Onde você vai? Oi, Bob Eu estou indo para encontrar o H Venha Oi, H Oi, Bob G Vamos nos juntar ao Bob? Sim Crianças As próximas letras são I e J Estamos esperando o ônibus Ele vai nos levar para as Ilhas Flutuantes Eu estou indo para as Ilhas Flutuantes também Junte-se a nós Crianças, olhem para o K Ele está no balanço Bob, posso me juntar aos meus amigos I e J? Sim Yeah Espere por mim Também queremos ir Oi, Amy O que você está fazendo? Oi, Bob Eu estou indo para casa Porque você não se junta a nós Yeah Uhul Oi, Annie Oi, O Oi, Bob Oi, Bob Yeah Oi, P Onde está o Q? Oi, Bob Eu estou tentando encontrar o Q Você pode me ajudar a encontrar o Q? Além O Q está se escondendo atrás da casa Vejam, crianças Ali está o S Oi, Bob Eu estou esperando pelo R Oi, Bob Oi, T Você está indo para algum lugar? Oi, Bob Eu estou indo para a cidade Para mim Encontrar com o U e com o V Vamos então encontrar o U e o V juntos Oi, U e o V Oi, U e V Será que vocês podem vir comigo para encontrarmos o W? Sim Nós também nos vamos encontrar com o W Vamos juntos Oi, W Oi, W Oi, Bob Eu estou esperando por meus amigos T, V e U Você os viu? Sim Eles estão a bordo Porque você não vem também Olhe para todos os nossos amigos Podemos nos juntar também, Bob Sim E aí, X, Y e Z Isso foi divertido Até a próxima Você conhece a canção do ABC dos animais? Vamos cantar com o Bob Vamos cantar com o Bob e o Trem A, 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 A Ele é tão grande e verde Chacaré B, B, B B, B Borboleta Ela é linda como uma rainha C, C, C C, 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 C C, 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 C Oh, vejam como a rasteja é tão lenta É uma lagarta D, D, D A, D A, D C, 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 C C, 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 C weijão ele saltando nas patinhas É, É, É Um elefante Tem uma tromba enorme, enorme F, 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 a frog, um sapo, sua língua é tão grande e esticada G, 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 girafa, só consigo ver metade dela H, 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 um hipopótamo pode estar deitado no rio todo dia I, 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 iguana, parece um pequeno dinossauro J, 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 um jaguar, ele tem mais de uma milha de manchas G, 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 a kangaroo, vejam ele saltando por todo lado Ele, 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 um é a um Foi coroado, rei da selva M, 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 um macaco Como ele adora as árvores N, 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 a newt, um tritão Cuidado, que ele vai espirrar Ó, 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 an octopus Tem muitos tentáculos, tem sim Um polvo P, 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 um pinguim É tão divertida a forma como ele anda Que, 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 a quale Está sentada em cima de ovos Codorniz R, 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 rinoceronte É melhor ter cuidado com esse chifre S, 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 a starfish Só pode ser encontrada no mar Estrela do mar T, 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 um tigre Acho que esse está ensonado U, 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 um real Seus chifres são vistosos V, 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 a vulture Ele voa tão alto nos céus A putre W, W, W A walrus Uma moça Como foi que cresceram seus dentes X, X, X An X-ray fish Quase que conseguimos ver por dentro dele Um peixe-raio X Y, Y, Y A yak Acho que tem muito frio Yak Z, 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 Z Uma zebra Parece um cavalo listrado Essa foi a canção do ABC dos animais Não foi divertido? Então volte novamente com o Bob e o Trem Vamos numa viagem pela contagem dos números com o Bob e o Trem? Sim! 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 Entrem a bordo Um, um pequeno pato Quack, 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 quack Três 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 relógios velhos Tick, tock, tick Tick, tock, tick Três relógios velhos Quatro Quatro sinos velhos Ding, dong, ding Ding, dong, ding Quatro sinos velhos Cinco, cinco carros novos Bip, 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 bip Cinco carros novos Seis, seis árvores altas Swish, 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 swish Seis árvores altas Sete, sete quinzanadinhos Woof, 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 woof Sete quinzanadinhos Oito, oito tambores ruidosos Bang, 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 bang Oito tambores ruidosos Nove, nove telefones tocando Tring, 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 tring Nove telefones tocando Dez, dez belos balões Pop, 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 pop Dez belos balões Não foi divertido? Vamos fazer isso uma vez mais! Um, um pequeno pato Quack, 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 quack Um pequeno pato Dois, duas bolas vermelhas Saltam, saltam, saltam Saltam, saltam, saltam Duas bolas vermelhas Três, três relógios velhos Tic, toc, tic, tic, toc, tic Três relógios velhos Quatro, quatro sinos velhos Cinco, cinco carros novos Bip, 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 bip Cinco carros novos Seis, seis árvores altas Swish, 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 swish Seis, seis árvores altas Sete Sete, quenzanadinhos Woof, 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 woof Sete, quenzanadinhos Oito Oito tambores ruidosos Bang, bang, bang Bang, bang, bang Oito tambores ruidosos Nove Nove telefones tocando Trem, trem, trem Trem, trem, trem Nove telefones tocando Dez Dez belos balões Pop, pop, pop Pop, pop, pop Dez belos balões Isso foi muito divertido! Você pode voltar a qualquer momento Pra viagem da contagem de números Oi, eu sou o Bob e o Trem Você quer ir comigo em um passeio pelo alfabeto? Sim! A A B B C I D E E F F G H I J J K K L I I M N R O O B Q R S S D U I V W X Y Y Z Não foi divertido? Vamos agora começar pelo Z Z I Y Y X I W V I U I D I S S R I Q I P I O N I M I L K J I I H I G I F E D C I B I A Uma vez mais começando pelo A Vamos todos cantar juntos! A I B I C I D E I F I G H I J I K I L I M N I O I T Q R S I T I U I V W X I Y Z Se divertiram com o alfabeto com Bob e o trem? Sim! Até a próxima! Vamos aprender sobre transportes! Avião Avião Van Van Bicicleta Ambulância Carro Foguete Navio Carro Carro de bombeiros Táxi Vamos aprender os animais! Elefante Panda Girafa Girafe Macaco Leão Leão Do Leão O Do Do O Vamos aprender as frutas! Maçã Pera Uvas Manga Banana Fruta do Conde Laranja Cerejas Vamos aprender os vegetais! Tomate Cenoura Pimento Berinjela Cogumelos Batata Brócolis Pepino Olá, crianças! Cuidado! Aí vem o trem do alfabeto! A B C D E F F G H H I J J K L M M M N O P P Q R S T U V Z X Y Y Z Z Z Z Z Z Z Vermelho Vermelho Azul Amarelo Amarelo Verde Laranja Rojo Rojo Coal de rosa Preto Branco Cinza D 3 1 2 3 2 2 1 2